Com satisfação que nós estamos aqui hoje para a apresentação do Matheus, um atleta, com a base toda do Atlético Paranaense. Nós estávamos trabalhando essa contratação desde o início do ano. Na verdade, em dezembro nós fizemos o contato, mas desde o início nos foi passado que, apesar de ter idade para jogar o Campeonato Paranaense pela Equipe Sub-23, o Matheus seria integrado à equipe principal do Atlético Paranaense. E por isso a gente não conseguiu fazer imediatamente. Mas desde a virada do ano a gente vem monitorando, conversando com, menos com o Matheus, mais com os agentes, com o Atlético Paranaense. E por final, agora, o próprio Matheus foi importante nesse processo, junto com os agentes, para que ele aceitasse, para que o Atlético aceitasse emprestar o Matheus para a gente. Ele vem com um contrato de empréstimo para o Campeonato Paulista até o final do ano. Então, na Série B também, o Matheus continua conosco. É um atleta, é um meia, mas que no Atlético também já jogou um pouco mais recuado, tendo de trás, né, Matheus, como o segundo atacante. Tem a valência necessária e a característica técnica necessária para fazer as duas funções. Quando a gente conversou com o Claudinei, ele e o Claudinei também imediatamente se foi favorável, até porque teve uma breve passagem pelo Atlético e acompanhava, ele já conhecia ele do trabalho de base. Então, uma coisa caminhou bem. E ia te desejar as boas-vindas, Matheus, para que você possa alcançar os seus objetivos individuais e que, coletivamente, nós possamos também conseguir os nossos objetivos durante a temporada. Seja bem-vindo. Eu vou passar a palavra para a imprensa e depois a gente faz as fotos. Matheus, boa tarde. Bem-vindo aqui a Itaerão, a Itaerão. Percebendo que você é sobre a sua última temporada, você fez uma boa Série B, apareceu bem na equipe do Paraná. A gente tinha até a possibilidade de nem jogar o restante do ano, para atacar a agressão que você teve na planta do Guilherme, mas conseguiu voltar e jogar boa parte da Série B, inclusive enfrentando o Botafogo na última rodada lá no Univaldo Brito. E a gente tinha a expectativa de voltar para o Atlético e ser mais aproveitado, mas isso acabou não acontecendo. Foi falta de oportunidade mesmo do próprio Unival, que você poderia falar de passar a sua volta ao Atlético depois de ter vindo uma boa Série B para o Paraná. Então, primeiramente, queria agradecer ao Léo, diretoria do Botafogo, por ter me recebido, aos atletas, toda a comissão. E foi o que você falou, eu acho que ano passado eu fiz uma boa Série B, a lesão acabou atrapalhando um pouco minha sequência e eu acho que acabou atrapalhando até um pouco o entrosamento da equipe. e isso afetou um pouco na fase de reta final. E joguei contra o Botafogo na última rodada, acho que eu fiz um bom jogo também. E sobre o Atlético, eu achei que terei oportunidades esse ano. Tanto é que me apresentei com o grupo principal, que estava treinando normalmente, veio essa comunicação do meu agente, do interesse do Botafogo, e conversando, gostei muito do projeto que me foi oferecido aqui, creio que aqui terei mais oportunidades, e isso vieram malas. Mateus, bem-vindo, sucesso. A gente está falando de tempo, né? Tempo para reabritar, tempo para voltar, e tempo é uma coisa que o Paulistão, infelizmente, não tem. Tudo é emergencial. Então, nas seis rodadas, o Botafogo conseguir seu objetivo, é se classificar o nosso adorno ao canal. A coisa tem que começar já para a próxima rodada. documentalmente está tudo certo, se não, você não tem que ir. Você está bem fisicamente. Por exemplo, o professor quiser contar com você, já para essa partida, com o seu lugar. Como é que você se sente? Sinto bem. Eu vinha treinando normalmente. A questão é que, em relação ao jogo, como grupo principal, eu não jogo estadual. Então, a minutagem de jogo está um pouco baixa. Mas, em relação ao treino, por isso que eu estou bem, estou querendo muito jogar. e eu estou ciente da situação que o time se encontra agora. Mas eu vim para ajudar, cara. Eu vim para somar. Já conversei com alguns atletas do elenco. E, como eu falei, eu vim para ajudar. E eu sei que precisa de imediato já uma resposta. E eu espero não responder ao outro. Deus primeiramente seja bem-vindo. Você chega para uma posição que o Botafogo está meio carente há algum tempo. Os jogadores foram contratados para essa função no ano passado, por exemplo, acabaram não encaixando cada um pelo seu motivo. E agora você foi contratado e o torcedor cria uma grande expectativa por ser uma posição de falta e o jogador tem uma função importante dentro do campo. Aumenta a responsabilidade para a sua chegada aqui no Botafogo jogar em uma posição onde o clube é carente? Acho que aumenta sim, mas a gente que é atleta, eu particularmente nos clubes que passei, eu acho que eu já cheguei com uma certa responsabilidade. Querendo ou não, a gente do setor de meio campo tem a responsabilidade de fazer o time jogar. Então, acho que eu venho sim com essa responsabilidade. Como eu falei, eu vou dar uma melhor para corresponder ao tudo. Matheus, com relação ao seu posicionamento no campo, a gente já te conhece, acompanhando o seu trabalho na Série Beira, no Paraná Clube, inclusive eu estive presente no jogo lá no Torrevaldo Brito, onde você fez uma bela partida. essa sua função dentro do clube. Você prefere ser mais o armador, o articulador, aquele jogador que a bola passa por você o tempo todo, ou você já é um jogador que pretende ser um pouco mais acentuado em direção ao gol, um jogador meio a mais atacante. Onde você se sente mais à vontade? Então, onde eu me sinto mais à vontade, aqui é mais centralizado, como camisa 10. Então, acho que assim, geralmente essa função que eu venho exercendo, que eu exerci no passado, é de um meia que faz o time jogar e que também chega bastante na área. Tendo na área, então a chance de fazer gol é maior. Eu acho que essa característica que é minha e eu vou buscar ter aqui também. Matheus, em cima dessa questão, você falou, Arthur, também, sobre questão física, você vem apreendendo normalmente, não é problema, mas a minutagem baixa de jogos, esse ritmo de jogo, no começo de temporada. O quanto isso pode atrapalhar na sua adaptação, nesse seu comecinho, no Botafogo? E você falou em seu camisa 10. Hoje, a 10 é no Rafinha. Você já escolheu o seu número que você vai querer jogar aqui no Botafogo também? Então, inicialmente, vou ficar com a camisa número 40. O Rafinha, eu já conhecia ele, do próprio Atlético, um grande jogador também. E eu digo camisa 10 na posição, não só em termos de números de camisa. E qual foi a outra pergunta? A minutagem baixa que você escolheu? Sobre a minutagem, cara, acho que não vai influenciar muito não, porque eu vinha treinando muito forte, fazendo amistosos também, então, claro que não é igual o jogo oficial, que envolve toda a pressão para uma torcida e tudo, mas eu acho que eu vou estar bem, sim, quando o professor precisar de mim. Tenho certeza que só tem 21. Tem 21. Então, cara, você fala um pouco do que que o livro, para onde veio essa maturidade, do seu encadamento de lados, de as minhas faladas, e você fala um pouquinho com o Mateus, pessoas, ser humano, ter uma formação acadêmica, orientação familiar, enfim, o que é que te dá essa maturidade de todo o que eu fiz como estudante? Não, acho que, graças a Deus, eu venho de uma família que sempre me deu muita educação, sempre me aconselhou bastante, então, acho que isso sempre ajudou bastante. E eu, além de sempre me esforçar, além de campo, me esforcei fora, tanto nos estudos, como um ser humano mesmo. Então, acho que, também decorrente ao que eu vivi nesse pouco tempo que eu tenho de futebol, acho que isso ajuda bastante também a gente a saber falar melhor do que falar também. Acho que é isso. Você falou de jogar mais próximo ali da área, pisar um pouco mais na área adversária, a possibilidade de gols. O seu histórico de gols, como que é a sua carreira, você faz muitos gols, e se você também tem a tal bola parada, que hoje é fundamental no futebol. A partida que falta hoje é quase meio bom para muitas equipes, a gente sobrevive até disso. Como que é essa bola parada? Você também é uma experiência assim? Então, acho que uma das grandes características minhas são as bolas paradas. Tanto escanteio, quanto falta. Eu acho que é algo que eu venho me aperfeiçoando. e sobre o que você disse, a chegada de fazer gol e tal, é o que eu sempre venho me aperfeiçoando também. Porque o time quer e precisa nesse momento fazer gol. Então, tudo que eu puder para fazer, para ajudar o time a fazer gol, eu vou fazer. Tanto seja fazendo gol, quanto servir um companheiro como quase. Matheus, da última minha parte, os seus objetivos pessoais para a temporada. Você quer fazer um bom ano para o Botafogo, para apostar para o Atlético que merecia mais ou menos milhares ou tentar alçar volumes maiores. Quais são os seus objetivos pessoais para a temporada? Então, meus objetivos pessoais, como eu já conversei com o Léo, com a diretoria, com o meu próprio empresário, vim para cá focado em ajudar o Botafogo. Acho que o meu primeiro pensamento no momento é ajudar o time e o que eu puder fazer individualmente, eu sei que eu vou ajudar coletivamente. Então, acho que esse é o primeiro passo que eu tenho que dar para depois pensar em coisas maiores. Matheus, você vem de um time que é referência e formação de jogadores para um time ter um histórico também de formar grandes craques. Como é que está sendo para você poder defender a camisa do Botafogo, camisa que Socrates vestiu Raí e tantos outros jogadores? Então, é um prazer, cara, vestir essa camisa. Eu sou natural de Campinas, então, acompanhava o Paulo de Paulista quando eu era criança e sempre via o Botafogo como uma grande equipe, uma equipe tradicional. Então, cara, eu vejo com muitos bons olhos e estou feliz. Espero corresponder dentro de campo e jogar. Tudo que eu mais quero é jogar e ser feliz.